A minha irmã é uma pessoa difícil, tem um comportamento difícil, mas não chega a ser agressiva. Ela não chega a ser violenta. Por exemplo, eu nunca presenciei nenhum ato de agressão dela com ninguém. Eu convivi muito com ela. Nunca vi ela agredir ninguém. Eu resolvi falar agora porque eu acho que a minha irmã está correndo muito risco de ser condenada por um crime que ela não cometeu. E que mais tarde eu vou me arrepender de não ter dito tudo aquilo que eu penso desse caso. E eu não me manifestei antes porque havia uma exploração da imprensa e a gente não sabe qual é a intenção da imprensa quando ela quer uma entrevista. A gente não sabe. Então, para não alimentar isso de uma forma incontrolável, eu preferi não me manifestar. Porque eu não vi também, nenhuma vez que alguém deu alguma entrevista em relação a esse caso, eu não vi a imprensa mostrar isso com isenção. Nunca. Eles sempre procuravam alguma questão única para inventar, para estender a novela. E isso era muito prejudicial a todos nós. Então, eu preferi me manter calado. Quando o assassinato aconteceu, a minha postura foi de aguardar as investigações porque eu não tinha nenhum suspeito. Eu não podia imaginar ninguém cometendo um assassinato brutal como esse. E nunca suspeitei, em nenhum momento eu suspeitei da minha irmã. Porque a gente conhece as pessoas da nossa família. Eu nunca suspeitei, mas eu procurei sempre respeitar as investigações, porque eu sabia que isso ia ser descoberto mais cedo ou mais tarde, quem quer que fosse, e a polícia ia conseguir descobrir. Acho que ela incriminou a minha irmã, primeiro porque foi uma vergonha muito grande durante todo esse tempo eles não terem descoberto nada sobre o crime. nada. Eles inventaram uma série de teorias malucas, de que como se tivesse um criminoso perfeito, que pudesse eliminar qualquer digital, que jamais ninguém pudesse, como se fosse uma conspiração. E, na verdade, o que se viu mais tarde é que não foi nada disso, foi incompetência mesmo. Incompetência da nossa polícia. Eles tentaram, me investigaram, investigaram a minha irmã, da mesma forma, e escolheram alguém que se encaixava com a tese maluca de mando. Logo depois que meus pais foram assassinados, eu cheguei a falar para minha irmã que a gente ficasse tranquilo com as investigações, porque o pior já tinha acontecido. Nada pior poderia acontecer com a gente. Só que, é claro que eu não sabia ainda que nós íamos ser suspeitos durante tanto tempo e nem que, eventualmente, ela pudesse sofrer até um julgamento no júri por conta de um assassinato que não há nenhuma prova de que ela tenha participado. Porque eu tenho certeza que eu convive com ela toda essa vida e nunca vi uma arte de violência da parte dela. Com relação a eles, tem dinheiro, tem joias, tem coisas que aconteceram com eles na mesma época, que tudo bate. Só que, infelizmente, eles já tinham iniciado essa tese, que é um mandante, inclusive deslocaram para o tribunal do júri esse processo. Se não houvesse um mandante, esse processo teria que ser julgado pelo juiz singular. Então, acho que eu não sei o que passou pela cabeça, não sabe o que passa pela cabeça das outras pessoas. Mas eu acho que eles foram tão longe nessa tese que eles não querem voltar atrás. O que se diz, eu não cheguei a fazer esse cálculo, o que se diz é que se eles fossem julgados por latrocínio, apenas seria maior. A tese do mando surgiu antes mesmo dela, antes mesmo dela ser suspeita. Então, isso era um temor muito grande para toda a família, porque eles queriam dizer que tinha um mandante e depois a segunda coisa ruim é que o motivo seria herança. Então, assim, eles iam conduzindo as investigações para tornar suspeita alguém da família. Então, claro que nesse momento houve um temor muito grande, porque a gente sabe que isso era impossível. Há muito exagero, nunca quebrou nenhum apartamento. Isso é lenda urbana. Isso aí eles criaram, essas lendas. Eu vi muita gente contar a história maluca só para poder participar dessa novela, que é a que se transformou na nossa família. Eu vi muita gente querer falar qualquer bobagem só para dizer que viu alguma coisa e é tudo mentira. Eu sei que tem muita mentira. São as pessoas que querem o protagonismo da desgraça alheia. Eu não sabia que a polícia conseguia resolver apenas 5% dos homicídios. Eu achei que ela tivesse um aproveitamento maior. Eu não sabia que a Corvida, quando diz que ela resolve 100% dos homicídios, é porque ela arquiva os processos e não dá fim neles nunca, para ela ter 100% de solução. Então, assim, a gente descobriu várias coisas da polícia que a gente não imaginava que pudesse acontecer. Eu nunca imaginei que alguém pudesse pôr uma chave na casa de um sujeito inocente para incriminá-lo. Eu nunca imaginei que a polícia do DF pudesse fazer uma coisa dessa. Eu acompanhei o processo inteiro, fiz questão de acompanhar, porque a gente precisa de ver o que está acontecendo e tentar entender por que ela está sendo acusada. E o que eu constatei é isso. Eu acho que, depois de tudo que eu vi, a única coisa que explica é que a polícia foi longe demais com relação a essa tese de mandante. E voltar atrás agora seria necessariamente responsabilizar alguém que fez isso, que apostou nisso. Quando ninguém sabia o que tinha acontecido, eles apostaram numa tese maluca. Eles vão ver que, nesse processo, não há nenhuma prova que corrobore essa tese maluca do mandante e não façam uma pessoa pagar injustamente por um crime que não cometeu. Porque os verdadeiros culpados já foram julgados, já foram condenados. E já houve justiça.